Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo aqui do canal Domenik505 no vídeo de hoje. Mano, vou tentar fazer a caverna, é isso. Vamos lá, rapido. É isso, tá ligado? Vamos lá, rapido. Vamos lá, rapido. Dizem bem-vindos, não é? Dizem bem-vindos. Aqui não. Ah não, fica numa boa, cara. Será que eu vou botar meu raspadorinha? Será que... Ah não, parece que tem muita vida, cara. Eu quero uma picareta de metal, bicho. Pra não precisar prender em grama e não gastar conta. É isso. Eu tenho... Eu tenho que tirar aqui, eu não vou botar nossas roupas, não. Tem muita coisa, não é. É tudo certo, né? É todo certo. Mas não. por causa de bicho caramba bicho quantidade de criaturas doido Abate minhas armadilhas Beleza agora vai Não se aproxima não Eu não vou pôr ali Não vou pôr ali Não vou pôr ali Não vou pôr ali Tem certo nem que torpor né Olha que ficou uma criatura ferida por aí Ficou aqui óbino quase não Pode vir Pode vir Todo mundo Pensei que essa cadena ia ser mais fácil Ele adicionou o que? Flacha normal Os ibeenduros Essas coisas aqui não peso né? Então eu posso deixar no meu inventário vou sempre botar no inventário deixa mais alguma coisa não deixa nada deveria passar correndo aqui vai virar o meu saco vai virar o meu saco vai virar o meu saco já é aqui o artefato vou ter que ir na mão eu acho que tem um lugar que dá pra entrar com criaturas consigo acho que tem o que ali ainda espera caranha cara, essa tem muita vida olha lá vindo não consegue chegar até ali pegar algumas flechas de volta né ver se tem mais alguma coisa aqui pra me atrair pra lá não tem nada peguei agora vou só correr deveria ter pegado as notas de explorador que tem por aqui mas eu não achei ela se eu tivesse achado as notas de explorador agora ia facilitar e muito cara não achei então pego elas e faço com o raptor é isso bicho é bravo cara agora eu vou andar por aqui eu achei que não ia vou passar pela porta agora agora até demais o eu sei Vamos lá. O titanossauro, bicho! O titanossauro, bicho! Olha o titanossauro, bicho! Agora corre, bicho! Corre! Cara, eu acho que eu fui pelo caminho mais longo, cara! Eu acho! De qualquer forma... Acá estamos! Obelisco! Agora aparece no mapa! Ah, eu perdi nível! Deixa eu ver... Tem mais uma missão aqui, não tinha? Não! Aqui! Tributo do caçador! Vamos ver aqui que eu vou ganhar! Um balme... Deixa eu ver esses diagramas, se são ascendentes! Ascendente... Ascendente... E ascendente... É! Deixa eu ver quantos níveis eu fiz! Um só, né? Um nível! Eu vou colocar... Eu vou colocar... Mais vida, cara! Vou colocar... Vou colocar... Vou colocar... Outra nota! Achei! Olha aqui! Achei! 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 Agora o Raptor também, pô! Morreu não, cara! Ele tá aí! O Raptor o pô, né? Vou colocar um ponto em dano... Vou colocar um ponto em dano... Porque sim, tá ligado? Deixa eu ver... Será que eu consigo matar esse... Eu acho que eu consigo! É nível baixo... Consigo! Deixa a força do Raptor! Olha! Carbolinho! Pra comprar a briga, cara! Sai da frente! Você não precisava ter comprado a briga! Já foi! Lanchado! Ah, velho! Seta de pedra, cara! Vamos ver se dá pra me pegar muito petróleo! Olha! Com certeza! Beleza! Voltei e... Vou aprender logo os engramas que... Os engramas que são necessários, né? Porque sim, tá ligado? Então... Primeiro isso... Deixa eu ver o que mais... A foja também, que eu vou precisar dela... Eu não vou aprender a... Refinando a foja não, porque eu vou... Eu já tenho o engrama dela, né? Se precisar depois eu aprendo... Mas agora, por enquanto, tá melhor não! Mas esse foi o vídeo! Se gostou, deixa o seu like! Se não gostou, deixa o seu dislike! Faz maratona no canal! Se gostar do conteúdo, se inscreve! Ativa o sininho! É isso! Falou! Zipui! Comenta alguma coisa pra engajar!